Obrigação de lembrar algumas coisas. Quem é que está convocando vocês para uma greve geral? Para vir para o meio da rua fazer uma greve geral? Será que essas pessoas têm autoridade? São os mesmos que geraram esses 13 milhões de desempregados. São os mesmos que dão nosso dinheiro do BNDES do Porto de Cuba, da Maduro, do Índio da Bolívia, aquela bagunça que lá estão, o dinheiro que nunca vai voltar. Sabe quem está te convocando? São aqueles que estão todos cagados na Lava Jato. Denunciados, na lista da Odebrecht, sabe? Os caras que pegaram recursos públicos ficaram ricos. Inclusive aquele do Triplex, que fez os filhos ficarem ricos, roubando o Brasil. Agora estão convocando vocês para a greve geral para quê? Vocês estão desempregados? Quem está convocando vocês? O PT? Mamãe minha pós. Nós precisamos acordar. Quem está convocando vocês? Todo mundo enrolado. E agora eles têm solução para o Brasil. Depois de ter destruído tudo, acabaram com a nossa economia. Viramos chacota do mundo. Eles agora têm solução. Então ninguém pode entrar nesse engordo. Quem está convocando você para a greve geral é o sujeito que levaram milhões do BNDES, que roubaram o Brasil. Preste atenção, acorda, chamando você para ir para a rua. Quem é o sindicato que está te convocando? Essa greve não é por nada, não. É o medo de perder, sabe o quê? É a contribuição sindical. E tem que perder, sabe por quê? Porque a contribuição sindical sustenta as milícias do PT, que é quem vai para a rua dia 28.